E aí meus amigos, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aí, Carlos Maggiola aí ó, mostrando aí o que eu comprei aí pra trocar no meu polo, entendeu? Esse aqui ó, Militec. Meu polo aqui é óleo mineral. Eu falei com um técnico da Volkswagen, ele falou que eu poderia muito bem abaixar o óleo mineral sem problema nenhum, não precisa lavar o motor. Ele falou que eu posso utilizar o óleo sintético normalmente. Eu abaixo o óleo mineral, retiro o filtro, deixo escoar direitinho, se não tiver borra. Se tiver borra vai ter que tirar o cárter, mas estando limpinho não tem problema. Faça troca, substituição do óleo mineral polio sintético, 5W40. Ele me indicou isso aqui ó, indicado pela Volkswagen, entendeu? E comprei o filtro, comprei ele e me indicou também o Militec. Aí também eu queria fazer a troca da água né, da água do reservatório de arrefecimento. Aí ele me indicou isso aqui também, é indicado pela Volkswagen aí ó. E a água desmineralizada, entendeu? Desmineralizada. Entendeu? Aí eu fui indicado, eu comprei tudo aqui na Altesi, aqui no Rio de Janeiro. E uma coisa que eu achei impressionante. Essa peça aqui ó, deixa eu ver se dá pra ver. Suporte aqui do para-choque. Essa peça aqui é o guia do para-choque dianteiro. Você encontra na internet ela, não sei se é original, a R$ 25, R$ 30, mais o frete né. R$ 25, R$ 30, mais o frete. Mas o problema é o seguinte, o problema é o seguinte. Eu comprei na Altesi, original, lacrado aqui ó, peça original, original aí. Lacrado direitinho. Eu comprei por R$ 7,00. Olha de onde que vem, Vinhedo, São Paulo. Entendeu? Eu comprei a R$ 7,00. Achei impressionante isso aqui, entendeu? Isso aqui é o guia do para-choque, tá? Quem quiser ir comprar aí na Altesi, Rio de Janeiro. Tá, agora eu vou fazer a substituição primeiro do óleo de motor. Filtro, Melitec. E depois eu vou fazer a troca da água. Entendeu? E outra coisa que eu comprei também. Rolamento dianteiro. Originais, né? Aí eu vou fazer a substituição também. Troquei o traseiro, fiz um vídeo quase agora. Trocando o traseiro. Agora eu vou depois também fazer o trocando o dianteiro, tá? Um abraço aí pra vocês. Daqui a pouco eu volto aí com a continuação do vídeo. Volto aí. Eu fiz a retirada do filtro. Dei uma molhada na parte de baixo ali, ó. Mas depois tem que lavar aquilo ali por baixo. Eu tô esperando o óleo agora escoar todinho, direitinho. Pra mim poder fazer a substituição. Colocar o filtro novo. Entendeu? E colocar esse óleo. Eu conversei com um técnico da Volkswagen, né? Aí ele, não, não. Pode ficar tranquilo. Isso aí é recomendado pela Volkswagen mesmo. Entendeu? Aí me explicou que é um óleo muito bom. Não sei o quê. Que os carros de Volkswagen agora estão utilizando esse óleo. Entendeu? E ele falou, não, esse aqui. Pode colocar esse aqui que não tem problema. Então, beleza. Eu vou fazer a substituição dele aqui. E hoje, nesse vídeo, eu acho que eu não vou fazer a substituição da água de arrefecimento. Porque eu não tô conseguindo abrir. Tá de noite, tá escurecendo. Escurecendo. Entendeu? Aí, só vou fazer a troca de óleo de motor mesmo. Aí, se der pra mim colocar nesse vídeo aqui, eu vou colocar. Tá? Um abraço aí. Daqui a pouco eu volto com o óleo já trocado. Um abraço. Já escureceu aqui. Ó. Escreveceu. Tô aqui na garagem colocando. Vou colocar agora o primeiro aqui, o Militec. Aí depois eu venho com óleo de motor. Vou colocar o Militec. E os outros falam que Militec é tampinha roxa, né? Que o plástico aqui, ó. É roxo. E, ó. É roxado mesmo por dentro. Quando não é roxado, eles falam que não é original. Entendeu? Não é original. Tá? Só vou agora colocar óleo. Terminar de colocar aqui o óleo. Entendeu? Depois eu tenho que lavar o motor. Mandar lavar o motor. Tá muito sujo, ó. Tá? Um abraço, então, pra vocês aí. Daqui a pouco eu venho com o término do vídeo. Montado. Entendeu? E funcionando. Olha. O barulho do motor melhorou. Melhorou. Entendeu? Porque tava rodando com mineral. E não tava legal, não. Entendeu? Eu tô escutando barulho legal aqui. Entendeu? Tá até parecendo que o som do motor melhorou. Entendeu? Vamos ver agora pra frente como vai ser. Porque ele já vem rodando anos com mineral. E faz a troca assim com sintético. Eu não sei o que pode acontecer, né? Mas eu vou observando. Entendeu? Vou observando. Obrigado aí por vocês assistirem o meu vídeo aí. Um joinha aí. Valeu. Se vocês gostando do vídeo aí. Mais uma vez aí, ó. Seu amigo Carlos Magiólico. Mais um vídeo aí. Ajudando vocês aí, tá? Podendo se inscrever. Se inscreve no meu canal. Um abraço. Se inscreve no meu canal. Olha aqui, ó. Entendeu? Olha. Desculpa. É aditivo. Aditivo lá da Vox mesmo. Recomendado por eles. São meio a meio, praticamente. Entendeu? Perguntei a bota... Três, quatro... Quatro águas de mineralizada e dois aditivos. Ele não. Eu acho melhor você colocar meio a meio. Que é uma coisa mais segura pro carro. Entendeu? É isso que eu tô fazendo. É. Eu cheguei aqui no polo. Abri uma torneirinha que tem ali embaixo. Aqui dentro. Tem uma torneirinha lá embaixo. Lá no fundo tem uma torneirinha. Você abre ela. Espera descer tudo tranquilo. Pra depois fazer a colocação. Primeiro, quando você colocar, você não coloca primeiramente o fluido. Entendeu? Não coloca o aditivo não. Você coloca primeiramente a água desmineralizada. Porque se tiver vazamento na torneirinha, não vai ter o problema de você perder o fluido. Porque isso aqui é caro. Isso aqui é na faixa de 26 a 28 reais. E essa água é 5 reais. A diferença. Entendeu? Aí é bem melhor botar primeiro isso aqui. Ver se tá vazando direitinho. Depois você completa com os outros. Tá? E aí eu tô voltando aí com... Colocando o aditivo e água desmineralizada. Tá? Um litro de água desmineralizada. Não teve vazamento nenhum. Agora eu vou colocar o líquido concentrado. Entendeu? Colocando o líquido aí. Você pode ver que ele é rosa. Não é vermelho, forte. Não é verde, entendeu? Esse aí é o tal de G12 que eles falam. Original mesmo da Vox. Aí eu tô fazendo a colocação aqui. Ele pediu pra agitar bastante. Entendeu? Porque pode ficar algum... Uma coisa no fundo agarrada aí. Entendeu? Colocando aí. Tá? Daqui a pouco eu venho aí completando. Terminando de completar. E ligando o carro. Tá? Mais uma vez aí, ó. Eu terminei de fazer a substituição do fluido. Da água do arrefecimento. Entendeu? Do polo. Foi três litros. Dois litros e meio, mais ou menos, de água desmineralizada. E três litros. Três litros de fluido. Essa água de arrefecimento original do polo. Tá? Terminando o vídeo aí. O óleo que eu tinha botado. Que eu botei no... No motor. Com o Militec. Ô! Ficou show de bola. O motor ficou silencioso demais. E é isso aí. Tá? Agora... Vamos esperar agora daqui a pouco pra... Pra fazer uma troca de novo aí alguns meses aí. E ver como que tá suportando o motor. Agora a próxima... Também troca você a troca do óleo de caixa. E colocar 100ml do... Do Militec. Se vocês gostaram do meu vídeo aí. Dá um joinha. Não tá suja. Dá um joinha. Se inscreva em meu canal. E um abraço pra vocês. E obrigado por me acompanhar aí. Tá? O seu amigo Carlos Maggioli. E 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 o seu amigo Carlos Maggioli.